Palma da mão Palma da mão Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai lá Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai lá Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida... Palma da mão Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora As vezes a felicidade demora chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for o bem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai lá Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora E aí? Se for o bem que plantar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai lá E aí? Se for o bem que plantar Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora O Tantã vai chegar pra marcar Basta acreditar, um novo dia vai lá Pega essa camota Pega essa cabeça, mete o pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai lá Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai lá Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Alô, minha gente! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Salve, salve a todos Vamos cantar, vamos cantar O dia tava tão lindo Fiz uma selfie sorrindo Botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu Melhor presente e a vida Melhor que a vida não há E se você não se ama É que não ama ninguém E quem vai te amar E viva cada momento Como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Não pode faltar tempo pra felicidade Um beijo pra amanhã Que pode ficar tarde O tempo não vai chorar No bloco da saudade Joga a mão, brota, agora, agora, hein Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Joga a mãozinha Bate na mão Manda a mão Que bonito, que bonito assim, ó O dia tava tão lindo Fiz uma selfie sorrindo Botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu Melhor presente e a vida Melhor que a vida não há E se você não se ama É que não ama ninguém E quem vai te amar E viva cada momento Como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda, agora, agora, não pode faltar tempo pra felicidade Acorda, agora, agora, um beijo pra amanhã Que pode ficar tarde Acorda, agora, agora, não vai chorar No bloco da saudade Acorda, agora, agora, vamos cantar Vem, bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Joga a mão pro lado Joga a mão pro lado Vamos embora Vamos embora Vamos embora Joga a mão pro lado Vem, bate no peito E aí Vem, bate no peito Rádio Mania Especial Fico feliz em saber o que eu fiz pela música, faça o favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos do tempo do samba, sem grana, sem glória Não se discute talento no seu argumento, nem faça o favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito certo preconceito e muito desbem Hoje em dia é fácil dizer, essa música é a nossa raiz Acho que ando de gente que fala de sangue e não sabe o que diz Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Falou, quem foi que falou que eu não sou um moleque previsto Ganhei minha palma de pampa no samba de roda Fico feliz em saber o que faço na música, faça o favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E também somos linha de frente de toda essa história Nós somos do tempo do samba, sem grana, sem glória Não se discute talento no seu argumento, nem faça o favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem te merecer a ninguém Entretando no peito certo preconceito e muito desbem Hoje em dia é fácil dizer, essa música é a nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e nem sabe o que diz Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar onde o nego chegou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou O teu choro já não toca Levando-lhe que se minha voz foca Seu violão Afrocharam-se as cordas E assim desafina E pobre das rimas Da nossa canção Hoje somos folha morta Que traz em sultina Fechando a cortina Vazio e salão Seus duetos não se encontram mais E os solos perderem emoção Se acabou caindo Pra cantar O mais simples é só, vamos cantar E a gente volta Uma só volta Fechando-se de jota O show é nada Nós iremos achar o som E uma corte com ilusão E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra melhor O show tem que continuar Olha o povo pedindo que Os esperanços vão chorar O show tem que continuar Todo mundo virou Hoje